O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fechou 2021 com um lucro recorde de mais de 34 bilhões de reais. O resultado foi marcado principalmente por ganhos com participações societárias e com a intermediação financeira. Ao anunciar os resultados, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, destacou que o banco se tornou o maior incentivador de projetos de infraestrutura do mundo, deixando de alocar recursos em empresas de posições especulativas. Desalocar esse capital público do BNDES em posições especulativas para que ele possa ser alocado em operações e setores que efetivamente desenvolvem o Brasil. Alocar isso em infraestrutura, em assumir risco de projeto. Alocar em micro, pequena e média empresa nossos heróis nacionais. Alocar em floresta ativos de carbono, ativos florestais que promovem o desenvolvimento sustentável brasileiro. É isso que mostra esse resultado recorde na história do sistema financeiro nacional.